Pronto pessoal, tô de volta Bom, minha situação tá feia aqui Eu vou ter que correr e voltar Tinha aquele carinha ali, eu nem tinha visto ele Na hora que eu parei o vídeo que eu tinha visto ele Acho que aqui eu já posso voltar Corre Cris Corre Bom, nessa parte vocês peguem a pistola da Sheva Por causa que a pistola dela tem a especialidade de atravessar escudo Então, é melhor Nossa, ai Vida, 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 vida Peraí, ah, vida Ah não, 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 não Sai de perto com essa granada Sheva, o que você tá fazendo? Sai daí, sua louca Ai, meu Deus do céu Ela ainda vai fazer merda Sua burra Ui Peraí, peraí Tá Agora tá seguro Bom, vão vir vários canetes de granada, né Como vocês viram Aquela hora eu só tive que... Oh, droga Eu só tive que voltar por causa da minha vida Vamos ver se eu tava chingando Tá É... Essa alavanca aqui é só pra gente parar esses... Essas esteiras Tá Aí a gente não tem que ficar andando lá no meio Mas... Não tem muita necessidade Aqui vai ter um emblema da BSAA Às vezes pode ficar um pouco difícil pra vocês pegarem Aqui vai ter uma nova metralhadora Vocês deixem com a Sheva Aqui essa alavanca vai tá sem energia, vamos dizer assim Então a gente vai... Repor energia pra essa alavanca Então é só a gente vir pra cá Aqui vai ter uma munição de machine gun Aqui Pega Aí depois Subindo aqui a escada, né Aqui vai ter uma erva vermelha E algumas caixas Itens aleatórios Aqui pode vir uma munição de handgun Ou alguma outra munição Tá Aqui a gente aperta pull lever Lever, 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 não sei Acho que é lever Mas... Enfim, a gente reativou Poder... A gente reativou energia pra aquela alavanca Deu checkpoint e a gente dá restart Que a gente vai precisar do grenade launcher nessa parte Eu vou repor munição, tá? Aqui É, removam essa machiniga que a gente pegou agora Por causa que AK-47, no caso 74 É mais forte Tá Então vocês fiquem com AK-47, no caso 74 Agora vocês comprem munição ácida pra grenade launcher Aqui Acid rounds Compre um só É... Por causa que a gente vai precisar agora pra matar um inimigo novo Tá Ah, eu vou combinar essas ervas daqui Ah É... É isso Quem quiser pegar magnum pra essa parte Não é uma má ideia Vou tornar um pouquinho do firepower É, nessa parte Quem quiser usar magnum, no caso Eu só tunei ela um pouco Por causa que no próximo capítulo a gente vai usar ela Tá Então Por que vocês devem pegar grenade launcher? Vocês ouviram que... Um barulho estranho, né? Acho que no vídeo vocês não escutaram Mas provavelmente no jogo de vocês vocês irão escutar Ó O que será que veio daqui de dentro? Aqui pegam grenade launcher E vinham pra cá Ó Reaper É o nome do inimigo Quando ele ficar assim de barriga pra cima Vocês começam a atirar nele com a shotgun A chefe A chefe talvez deu uma ajuda, né? Como ela deu pra mim Ah, sim Ficou mais fácil pra me matar ele Ele vai deixar esse power stone Que vale... Se eu não me engano 5 mil Bom pessoal É só a gente puxar aqui a alavanca Eu vou ter que interromper o vídeo por aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Falou Até o próximo Comentem